E aí, pessoal? Leandro Veloso aqui com mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai estudar a canção Eu Navegarei em duas tonalidades diferentes. Uma vai privilegiar a voz masculina e a outra a voz feminina. Se você quiser ter acesso à cifra dessa canção, no primeiro link da descrição, você pode falar diretamente comigo no WhatsApp e pode também ter acesso aos pacotes de cifras elaboradas por mim e também ao meu curso de violão completo. Os meus alunos recebem diariamente as cifras gratuitamente. Ok? Não se esqueçam, deixem o like e também dicas de canções que vocês têm vontade de aprender nos comentários. Vamos lá! Essa música vai seguir um padrão, né? Que vai se repetir do início ao fim, tá? E aqui, essa primeira tonalidade, eu botei em Dó maior ou você pode também pensar em Lá menor, tá? Então, nós temos essa combinação de acordes e a gente vai fazer o ritmo pop, tá? Que são dois para baixo, dois para cima e dois para baixo, ok? Esse tom aí vai privilegiar a voz masculina. Então, vamos lá! Um, dois, três e Lá menor Duas vezes, né? Depois, Sol maior Também duas vezes Fá maior Ré menor E Mi maior E Mi maior Duas vezes Eu navegarei No oceano do Espírito Posso repetir isso, tá? Mas é bom direto Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Direto Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação E claro, a gente repete Essa estrofe E volta para O refrão novamente Ok? E vocês vão finalizar Essa canção No Lá menor Ok? Agora vamos ver Como que ficaria No tom feminino Aqui a gente pensou Em Lá menor Ou Dó maior Já o tom feminino Vocês vão pensar Em Sol maior Ou Mi menor Tudo bem? Lembrando que aparece Um Si com sétima O Si com sétima Vocês podem fazer De duas formas A primeira é uma pestana O dedo 3 Aqui na quarta Casa Quarta corda E o dedo 4 Na segunda corda Quarta casa Eu gosto muito Da sonoridade Desse daqui Mas vocês também Podem fazer sem pestana Vocês podem fazer O acorde Mi maior Sobe O dedo 1 Uma corda Desce o 3 Uma corda E é de som No dedo 4 Aqui na primeira corda Terceira Segunda casa Si com sétima Muito parecido Com o Mi maior Sobe o 1 Desce o 3 Bota o 4 Primeira corda Segunda casa Si com sétima Si com sétima Vamos lá Com letra agora O padrão é o seguinte Mi menor Ré Dó Lá menor E Si com sétima Agora vocês só tem que ficar atento A quantas vezes vai repetir em cada acorde Tudo bem? 1 2 3 E Mi menor Mais uma vez Ré maior Dó maior Lá menor E o Si com sétima Duas vezes Repete isso do início ao fim Letra Direto Direto Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação E voltamos E voltamos Para o refrão Aqui cortou Sem nenhuma explicação Mas é o Si com sétima Duas vezes Está aqui na parte de baixo Da cifra E vocês voltam Para o refrão Espírito Espírito Que desce como fogo Geralmente A gente repete Duas vezes Cada estrofe Eu navegarei Espírito Espírito E eu adorarei E aqui novamente Chama Para o nosso refrão Ok Então vocês fixaram Fixando essa progressão Aqui Dá super certo Do início ao fim Tanto aqui em Mi menor Ou só maior Quanto Lá menor Ou dó maior Ok pessoal Espero ter sido útil Para vocês Qualquer dúvida Só me chamar No whatsapp O primeiro link Vocês já falam Diretamente comigo Estou à disposição De vocês Um abraço Até a próxima